Fala galerinha do YouTube! E aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Bora pra mais um dia! Olha só galera, nesse momento o mercado de criptomoedas está caindo bastante aí Você vê ali nesse momento 6.30% negativos aí, mercado indo a 911 bilhões de dólares, caiu bastante né Situação meio que complicada, Bitcoin perdendo aí quase 6% nas últimas 24 horas Ethereum já em 10.34% e o BNB em 5.51% Então você vê que realmente o mercado está aí muito complicado O mercado vem em uma oscilação complicadíssima diante das notícias que estão chegando Mas olha só gente, pelo menos existem ali possibilidades de que essas criptomoedas Quando tiverem seu retorno, possam nos trazer ali uma boa valorização de capital Isso é garantido? Não, não é garantido, ninguém te garante nada Porque sabemos que o mercado de criptomoedas existem ali, né, projeções, né Sabemos que existem essas projeções, mas nada te garante Por quê? Nós fazemos projeções de acordo ali com acontecimentos que tivemos no passado Situações que aconteceram no passado Analisamos ali o gráfico pra tentar ali prever, né, enquanto esse criptoativo poderá chegar Mas olha só gente, Terra Clássica nesse momento aí subiu para a 31ª posição Você vê aí que a capitalização de mercado de Terra Clássica está ali, né, digamos ali Parada em 1 bilhão e 709 milhões Volume de negociações também deu uma estagnada aí, caiu bastante Isso ali é positivo nesse momento E você vê uma cotação aí de Terra Clássica e Lunk em 0.302779 Nas últimas 24 horas chegamos ali a fazer um topo na casa de 0.30319 Fomos fazer um fundo ali na casa de 0.302688, né E a situação ali vem fazendo aquele jogo que nós já conhecemos, né Especulações, hypes, mas agora chega uma notícia de dentro aí do projeto de Terra Clássica e Lunk Que a comunidade está trabalhando ali, né Possivelmente nós estamos realmente diante ali de um renascimento verdadeiro ali do projeto de Terra Luna E olha só gente, o que que estou falando pra vocês Estou falando pra vocês a respeito dessa situação aqui Vocês viram ali que os dois principais objetivos ali já foram atingidos, né Luna Clássica e a comunidade, né, foi reestabelecida O staking foi reestabelecido Dia 21 de setembro teremos ali as queimas sendo iniciadas Restauração ali dos canais IBC, né Você vê ali, né, que temos também a possibilidade agora De trazermos ali utilidade pra dentro do projeto O REPEG ali com o STC Grandes investidores, né E continuaremos ali construindo um futuro para a Terra Clássica Lembramos que até o momento Nós estamos ali com o reestabelecimento da comunidade O stake E agora cumpriremos esse terceiro ponto Que seria ali a queima, né Início da queima em 21 de setembro Após isso partiremos ali para a restauração dos canais IBC Teremos ali também Igual eu falei pra vocês, citei pra vocês O estabelecimento ali Digamos ali das construções, né De utilidades, de utilitários ali Pra dentro desse projeto O REPEG com o STC E grandes investidores chegando no projeto Então, se tudo isso aqui se concretizar Se tudo isso aqui concretizar Poderemos ver essa criptomoeda aí voando bem alto Mas lembrando que isso baseado ali, né No fato ali de que conseguiremos alcançar Todos esses objetivos Isso aqui que a comunidade aí de Terra Classic Lunk Está focada É nesse sentido Que precisamos recuperar ali A confiança, é claro, dos investidores Recuperar ali também a confiança Dos desenvolvedores Que venham para dentro aí do projeto Terra E juntando ali tudo isso Conseguiremos chegar em um resultado Que é valorização, né Da nossa Terra Classic Lunk Que hoje está aí na casa de 0.30 27.8, né Após ter passado ali Por um ciclo complicadíssimo Uma espiral, né Da morte E vindo ali No inverno cristo Agora Realmente existe Uma séria proposta Né Existe ali a possibilidade De voltarmos ali Com utilidades para dentro Da nossa querida Terra Classic Lunk Então isso aqui, galera Já é reflexo Do que nós viemos cobrando ali, né Do que nós queríamos E realmente aí Já começa A querer nascer A solução Para o problema Que é Não ter utilidade E ser apenas Um cripto meme Sem utilidade De um mercado Uma criptomoeda aí De comunidade Então vocês têm que ficar atentos Porque se todos esses pontos aqui Começarem a ser atingidos Realmente eles virem aqui Restaurando Virem aqui Com, no caso ali A criação ali De utilidade E PEG com STC Estamos então Estaríamos então Retornando O projeto De Terra Luna Vocês não acham? Vocês concordam com isso? Então traria o que? Valorização massiva Não podemos falar em números exatos Mas se tudo isso acontecer Queimarmos aí O supply De Terra Classic Lunk Nós teremos o renascimento Por completo Daquele projeto Que um dia Chegou a bater ali Valores na casa De 116 dólares Exatamente Esse projeto Um dia Chegou a custar 616 dólares Lembrando Que lá atrás Gente Olha só Para que vocês tenham ideia Olha aqui Eu vou colocar aqui Nessa época Para que vocês tenham ideia Olha aqui Vamos pegar aqui Uma data Que esteja bem Complicadíssima Deixa eu ver Se eu consigo Aproximar bastante Que a gente vê Olha só Nesse momento Aqui em 2020 Terra Classic Lunk Custava apenas 12 centavos de dólar Em 2020 17 do 3 de 2020 Ela saiu Ela saiu Lá de 17 do 3 de 2020 Para bater Olha só Nada mais Nada menos Do que no mês No mês 8 60 centavos de dólar Aí quando você Vem aqui Ela saiu de 13 centavos Lá no mês 3 De 2020 Para um ano depois Bater 21 e 98 Né E depois Alcançar ali Gente Olha só Isso aqui Que me chama atenção Né Já pensou É sonhar demais Né Em 25 do 12 De 2021 99 e 12 E Vindo ali Né Com o seu maior Digamos ele ser O maior topo histórico Em 116 e 41 Então Quando você vem aqui Né Na calculadora No Fordevs E você pega aqui Né Cálculo de porcentagem E você vem aqui Zero ponto Do Bora colocar aqui Zero ponto 13 E você aumenta Para 116 Você tem uma valorização De 89 mil 130% 13 centavos Para 116 dólares E aí galera O que vocês acham? Já pensou? Ela já saiu uma vez De 13 centavos Para bater 116 dólares É claro Que a situação Era diferente Né Não temos nem como comparar Mas temos como sonhar E aí Você acha que vai ficar Só no sonho Ou você acha que Essa criptomoeda Conseguirá alcançar Todos esses objetivos Restaurando de vez Toda a confiança No projeto de terra Ou você acha Que isso é apenas Especulação Qual é o seu ponto de vista? Coloca aí nos comentários Beleza? Se você gostou Desse vídeo Deixe aí o seu like Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau